Bom, na última update do Bloxfruit, teve o rework de várias espadas, mano. E dentre elas, a Midnight Blade foi uma das espadas mais usadas do Bloxfruit durante aquele momento. Todo mundo só tava usando a Midnight Blade, a TTK e a Gravit Cane, mano. Chegou uma época que só usaram o Gravit Cane e agora tá na época de usar só a TTK. Mas e a Midnight Blade? Será que ela vai voltar ao meta? Ou será que ela vai continuar sendo esquecida por todo mundo aí, meus queridos? Tem muito tempo que eu caço aí no Bloxfruit e tá sendo muito raro eu ver alguém usando essa espadazinha aí, mano. Então hoje o Cafinha criou um cubinho com ela pra poder tá caçando aí e ver se ela volta a ser meta. Se você que tá vendo esse vídeo voltar a usar ela e começar a ver bastante pessoa usando ela, volta aqui, comenta aqui se tu vai fazer isso, meu querido. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo, mano. Bom, já tô aqui no Blox, meus queridos, e é o seguinte, cara. Já tô com a buildzinha que eu vou usar, que é, no caso, essa buildzinha aqui. O como pode ser começado com o X da Soul Gita, com o Z da Soul Gita ou com o Z da Midnight Blade, que vai ser basicamente você mandar o Z, depois mandar o C do Sanguinidade, pegar aqui um X, mandar esse aqui, isso e isso. Fora outros, é, outros jeitos de mandar que tem também como você mandar outros tipos de variações, né? Isso a gente vai fazer tudo no vídeo de hoje, meus queridos. Ah, o combinho principal, que é o combinho básico, é... Z, Midnight Blade, C, Sanguinidade, Z, Portal, X, Midnight Blade, depois da Donsplu pra cima, né? E aí, Z, X, Sanguinidade. Esse aí é o combinho principal que a gente vai estar usando, mano. Também pode começar com o C, depois mandar o Z e depois o Z da Portal. Tanto faz, mano. Tem vários jeitos de você começar esse combinho aí. Hoje a gente vai caçar de vários tipos de jeito aqui e vamos ver se vocês vão curtir a jogatina com ela, mano, porque ela é muito aperranca, muito dano. Mas, primeiro, eu quero saber aqui um negócio, mano. Será que essa Midnight Blade aqui, ela tem algum encantamento top, mano? Ela tá gra 1 aqui, mas eu não lembro de ter encantado ela nessa conta aqui, mano. Na minha outra conta, que é a principal, a Cafazeira, eu peguei um encantamento lá de neve, né? Frozen lá nela, tá ligado? E, então, tipo, se eu acerto o inimigo, ele fica muito mais lento do que ele deveria. Tipo, ele fica, eu acho que, 2 segundos lentos depois que ele é pego no meu ataque. Então, ele fica andando super devagar, mano. Será que aqui a gente vai conseguir pegar um encantamento top, mano? Tomara que sim, né, meus queridos? Vamos ver se tem algum encantamento bom aqui nela. Eu não sei se tem, mas também a gente nem tem Robux. Tem um encantamentozinho aqui, mas é aquilo, né? É aquele basicão, né? Vou botar um Robuxzinho aqui e vou jogar logo um encantamentozinho nela pra ver qual será que vai vir, né? Eu vou jogar só um encantamento, eu vou comprar só um, mano. O que vier, veio, vai ficar, cara. Pronto, já coloquei aqui o Robux. Agora eu vou comprar um pegaminho mítico aqui, cara. E vamos ver o que vai vir aqui, cara. Coloquei mil Robux aqui pra caso venha um muito horrível que eu vou ter que trocar de qualquer jeito, sabe? Se vier, a gente vai ter que trocar, mas... Mara que vem um legalzinho, né? Vai, primeiro girinho, vai. Level 1 ágil, level 3 deadly. Comenta dano em 6%. Perfurante também, boa, 12% aí. Sharpshooter. O dano aumenta em 10%, mas o Codal fica 20% mais longo. Meu Deus do céu, gente. O Codal 20% mais longo. Vai demorar demais pra carregar os ataques, mano. Tá, vamos tentar mais uma, né? Fazer o quê? Sharpshooter, meu Deus do céu. Caraca. Tomara que não venha outro Sharpshooter, cara. Porque aí acabou o Robuxzinho, tem que ficar com isso aí mesmo. A gente já pegado um perfurante top ali também, né, cara? Vamos ver. Level 2 ágil, ficou mais rápido, né? Meu Deus. Masterpiece. Tá, Masterpiece aumenta o dano em 5% e o Codal reduz em 8%. Tá bom, pô. A gente não aumenta em 10%, mas aumenta em 5% e o Codal reduz ainda. Então fica bem mais rápido. Aí, carrega bem mais rápido. E vai dar pra gente mandar um cumbinho meio que infinito, será, mano? A gente tá com a raça Gol. Então vai ficar esse encantamento mesmo. Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos pra um servidorzinho já dar aquela primeira caçada, né, meus queridos? Hoje aqui, ó. Tamo servidor Flórida porque não tem servidor brasileiro. Hoje aqui que eu tô gravando dia 24, mano. Não tem, ó. Nem full. Tem até servidor da Índia, mano. Que isso? Ok. Então vamos continuar aqui caçando o servidor da Flórida, né, mano? É, pelo que vocês falaram, era só teste mesmo, né? Era só teste que eles estavam fazendo depois que vai chegar o servidor brasileiro de verdade mesmo, né? Eles só lançaram teste pra ver como é que ia agradar a comunidade. Sendo que agradou e foi muito. E aí agora eles vão deixar o server mais estável aí e vão botar mais server, né? Se eu não me engano. Eu posso estar falando muita besteira aqui. Pode ser que não volte mais, mas vai voltar. Eu queria usar uns oponentes pra me dar aquela caçadinha. Você. Ele também tá achando... Ele tá procurando alguém também. É. Tô ligado que tu tá procurando alguém também, né, meu querido? Ah, ele vai ficar usando o glitch? Não. Eu fui reto, né? Então eu não vou falar que ele tá usando o glitch, não. Por enquanto, não. Opa. Travou. Não foi. Não pegou. Vai me congelar? Não. Vai, solta. Isso, ele soltou. Acabou que ele não pegou porque eu fui pro meu... Lá pra minha dimensão, né, meus queridos? Agora vamos lá. A gente tem que pegar ele quando ele der um mole, né? Opa. Peguei. Ó. Ele conseguiu dar aquela desviada, né, meus queridos? Ah, pegou? Olha ele. Oi? Como é que não? Mirei certinho nele. Tá bom, né? Oi. Peguei. Também não. Também não foi muito certo que ele usou a suguita, né? Nossa, mano. Tá. Demorando pra matar ele. Mais do que eu deveria. Sumi. Nossa, eu não consegui pegar. Tenta pegar aqui? Também não foi. Complicado pegar ele, né, mano? Tá complicado. Parece que não tá funcionando direito. O que eu tô tentando fazer. Ele tá recuperando a vida. Joga ele pra cima. E vamos. Bora. Trava não, jogo. Ai, gente. Mano, não tem o que eu vai ler, né, cara? Tá travando muito aqui o lag do servidor. Mas o combo é bom, cara. O combo é bom. Olha ele. Tá, morreu, né? Travando pra caramba. Não sei porquê. Mas morreu. Meu ping deve tá 300, 400. Opa. Tá fora da safe, Linger? Tá fora da... Ih, ele resetou, mano. Coitado. Caraca, cara. Resetou. Caraca, brother. Ah, tem outro cara nível full aqui embaixo. Aqui, ó. Lá, ó. Vou lá pegar ele, mano. Ai, e chegou um script pra matar ele, coitado. Nossa, mano. Tá, ele matou o script, parece, hein? Opa. Vem. Chega, brother. Eita. Eita. Ai, caraca. Opa. 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 O cara virou V4 aqui, mano. Vai demorar um pouquinho pra nós matar ele, mas vai dar pra matar. Deixa eu ver, hein, meu parceiro. E... Papo. GG. Caraca, que dano, hein, rapaziada. Que dano que a gente arrancou dele aqui, rapaz. Aí. Ué, o cara meteu o pé. Tá bom que chegou esse aqui. Dá pra me brincar com esse aqui. E isso, parceiro. E isso, parceiro. E isso, parceiro. peguei virou budinha para que tu virou budinha virou budinha para quê vai correr o jogo tá travando demais gente nossa marcou muito eita eita mas tomou como quase que todo acho que faltou só um ataque para ele para ele se ferrar morreu já era irmão já era irmão você é ruim bro só sabe correr bro bora 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 tem um cara aqui de t-rex aqui galera já começou dando mole meu mono t-rex pegar você aqui então meu parceiro eita cadê você cadê você opa peguei foi parar do outro lado mano o cara tá dentro do eu não sei o que tá acontecendo mais não gente eu não sei não que eu o cara ficou preso aqui entre aqui aqui ai ficou no meu irmão de acho vai meu irmão ué doido é ó eu comecei aqui encontrando ele aqui parado e eu vim pp com ele ficou só daqui aqui ai chegou até aqui no máximo vem aqui mas só ficou aqui ó nessa área aqui ó o cara não se movimenta não sai do lugar aqui tá né vc 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 Tu, é tu. Não fica a ti, mano. O que é isso? Peguei a vida. Peguei a vida do cara aqui. Vai. É agora, pai. Peguei todo o seu bounty. Você não conseguiu correr. Dei muito tapa nele. Dei muito tapa nele, meus filhos. Nossa senhora. Opa. E aí? Ai. Ah, ele ativou o ficho de novo. E era pra... Que me pegou de longeão, hein? Me pegou de longeão, hein, pai? Absurdo isso aí que você fez, hein? Opa. Que isso, Mercurio? Meu cria. Mas o que foi isso? Foi muito legal. Foi muito legal. Volta de novo aí. Se tu voltar de novo, tu vai rebolar pros crios. Porque o café não vai ter pena não, parceiro. Voltou. Ele voltou. Joga pra cá. Eita. Vamos lá. Ai, já influenciou primeiro, hein, rapaziada? Já influenciou primeiro ao usar aí, ó. Já tá usando aqui a Midnight primeiro. Agora eu tô lascado. Ai, deu mole, pô. Ai. É agora. Peguei, peguei. Calma, calma. Ué, o cheiro vai sair, não? Eles terem pego no dele? O dele nem funcionou, mano. Bora. Ai, não tem como. Como é que eu faço isso? Morreu também? Ele também tomou o Z. Ai, ai, mano. 3 barra 3 nele aqui. Não entendi nem o que aconteceu, mano. Entrei no servidor e já tem um cara aqui, ó. Vamos. Vamos, meu brother. Vamos lá. Se mova, se mova. Se cuidar do café, que ele é perigoso, hein. Opa. Opa. Calma. Rapaz. Chegou outro cara aqui, parece, né? Opa. Deu muito certo, não? Vem cá, você. É você que eu quero. É você que eu quero, pai. Opa. Calma. Vou tentando amassar esse cara aqui, né, mano? Opa. Cadê ele? Rapaz. Isso que aconteceu aqui não era nem pra acontecer. Deu sorte que travou. Vem, Leng. Peguei. Vem. Calma. Opa. Calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aê, pô. Me dá esse balde, rapaz. Tá indo pra onde? Ai. Ai, Kitsune. Ai, Kitsune. Bora, bora, bora brincar. Me jogou pra cima, Kitsune. Como é que tu pode fazer uma coisa dessa comigo? Opa. Opa. Peguei. Deu mole, parou. Mara, Kitsune. De novo, mais uma vez. Você consegue, Kitsune. Opa. Opa. Ai, mas o cara tá lagado, mano. O cara não tá fazendo o movimento certo, cara, do... Que ele tem que fazer. Hiper, mega lagado. Ela não sobe. É, coitado. Não tem o que fazer, não. Vai ter que ir no clique aqui, ó. Vai ter que ser assim, flodando aqui. O cara é impossível de morrer, mano. O cara é lagado até a morte. Mano, eu tive que vir aqui pro C2 aqui, porque... Tava muito lagado. Tava conseguindo mostrar o potencial da... Da espada, pô. Ah. Tem um haki. Não pegou. Vamos lá. Chega, brother. Agora parece que vai pegar, né? Tá. Ranquei 12k dele, que ele ativou o Ciborgadas, né? GG. Funcionou certinho, hein? Mano, a gente mudou de... De Cia, tá ligado? Vemos pro Cia 2, que é bem mais otimizado. E a gente conseguiu pegar o cara aí e mandar os cubos de primeiro aqui. Suave, tá ligado? Aí o cara vai tomar outro combom aqui, ó. Ah, ele não ativou, não. Não sei o que ele tinha ativado. Ah, pô. A gente mudou o combulizinho aqui. Não travou, não aconteceu nada, mano. Acho que se pau, eu vou fazer vídeo só caçando aqui no Cia 2 mesmo, hein, galera? O que vocês acham? Opa. Mas aí é o cara que tá lagado aqui também, né, minha esquira? Esse aqui já não sou eu já, né? Opa. Parece que tem dois caras querendo vir... Parece que temos dois amigos aqui. Antes que o cara volte, né? É bom a gente pegar ele antes que o cara volte aqui. Ah, ele tá muito lagado. Caraca, olha isso, mano. Como é que a gente pega com um cara desse aqui? Ué, é lag ou é script, brother? É lag? Eu acho que é lag, mano. Eita, travou aqui também no meu também. Lagou aqui no meu. Deixa eu ver aqui. Chega, brother. O cara não vai para o lugar que tem que ir, cara. Tu tá lagado, rapariga. Tu tá lagado, cara. Tá doido? Tá, mas que o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido e gostado, mano. Infelizmente, a gente não conseguiu aí demonstrar o real valor da espada. Porque é tanto lag que aí atrapalha os combos, né? Mas é isso. Espero que tenham curtido. Deixa o likezão e tchau.